O motorista deste veículo Gol, Darcy Sagaz, sofreu ferimentos após perder o controle do veículo na PR-280, sentido a Campo Ere. Após bater na árvore, acabou caindo no barranco. Devido ao impacto, ele ficou preso nas ferragens. Bombeiros e os socorristas do SAMU tiveram bastante trabalho para retirá-lo do local de difícil acesso. O barranco aqui, então, que o motorista caiu com difícil acesso, a guarnição fez a retirada da vítima das ferragens, então, com o apoio das ferramentas de desencarceramento. Também tivemos apoio do médico do SAMU com a ambulância Alfa para realizar o resgate. Momento que tem que ser tudo muito rápido para preservar a vida. Corretamente. A gente chama hora ouro, né? Então, essa primeira hora é fundamental para a gente acessar a vítima, retirá-la das ferragens e dar o encaminhamento médico o mais breve possível. Ele está consciente, porém, não está respondendo a todos os estímulos ainda. Está um pouco confuso, então, vai ser dado o diagnóstico pelo médico posteriormente. Próximo dia.